Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. O que é a SBPC Cultural e como participar? A SBPC Cultural é um dos eixos da Reunião Anual da SBPC e, neste ano, buscará ocupar os espaços por meio de ações e encontros multiculturales que exaltem a pluralidade e a diversidade da cultura paranaense. A programação contará com uma feira de economia popular e solidária, espaços de convivências e de exposições, cine-debates, performance, oficinas, rodas de conversa e encontros artísticos culturais nos palcos, na praça, na rua e nos teatros. As diversas ações de cultura e arte acontecerão em três pontos da cidade de Curitiba, em diferentes horários. No Campo Centro Politécnico da UFPR, nós teremos atividade às 12h e às 17h. No Complexo da Reitoria, a partir das 19h, na Praça Santo Andrade e Prédio Histórico, a partir das 20h. Para participar, fique ligado no nosso site e nas nossas redes sociais que a programação completa será divulgada em breve. Eu sou Lúcia Helena Lencastro e atualmente estou na Coordenadoria de Cultura da UFPR e à frente da SBPC Cultural. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.